Eu sempre trago comigo até hoje É uma coisa que é muito importante na vida E a gente nunca esquecer dessas pessoas que nos estenderam a mão Em alguns momentos da nossa vida Então eu estou aqui hoje para homenagear e agradecer A pessoa que realmente fundou a CPA Online Então eu vou agradecer o Marco A Uma salva de palmas para o Marco A Como todos os seres humanos, todos nós temos defeitos Como todos os seres humanos, todos nós temos defeitos Então hoje eu vou deixar aqui a minha homenagem ao Marco A Por ele ter, lá atrás, me ajudou muito E ainda vem me ajudando Em alguns momentos que eu precisei Ele me ajudou e está abrindo algumas portas Está me dando a oportunidade De eu passar esse momento com vocês Que vocês não tem ideia O que é para mim passar esse momento com vocês Eu aprendo todos os dias E hoje eu aprendi Que dentro da CPA Tem muito amor, né? Até então não estava entendendo Mas hoje eu vi que realmente Teve algumas homenagens aqui Muito forte Até algumas lágrimas aí Rolou E às vezes Coisas que a gente acaba não falando Na vida Acaba não dando a importância De reconhecer um trabalho De reconhecer às vezes uma Uma amizade De reconhecer às vezes uma amizade